Essa foi a visão aérea da pista que eu pedi uma volta de quase nove quilômetros. Vendo aqui de cima, dá medo. Realmente é uma pista muito perigosa, eu vi caminhões quase batendo no outro, complicado. É uma pista muito perigosa, é uma pista muito perigosa, é uma pista muito perigosa. Raiva humana, doente, sexuosa, aguda, notável, aguda, gordita, gordita, merranhão, óbvio. Grito! Grito! Pega lá, volta aqui. Pega lá, volta aqui. Pega lá, não dá agora, por aí. E aí? Olha isso aí, vem! Olha isso! Olha como é o Stuart! Tira, Nia! Tira, Tira! Tira, Tira! Olha pra mim! Ai, deixa eu pegar o Stuart! Tem que gravar tudo, Nia! Vem! Uma visão diferente! Diferente... De outro local! Tô filmando de outro lugar! Tem que ser aqui, ó! Tem que ser aqui, ó! Caramba! Onde eu fui andar! Olha! Olha! Meu tio! Tira! Vai tirando ali com essa, porque senão não é pra mim! Não vai tirando, porque a pessoa não tá com medo! Vai pegar lá! Tira! 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 Tira!